Boa tarde, tudo bem? Desculpa. O Cláudio, vocês estão juntos? Como é seu nome, só para confirmar? Daniel Ribeiro dos Santos. É isso mesmo, olha, vocês estão agendados com ele no sétimo andar, tá bom? Tá bom. Podem ficar à vontade. O Cláudio, vocês estão agendados com ele no sétimo andar. O Cláudio, vocês estão agendados com ele no sétimo andar. A BANALATIOR E a BANALATIOR A BANALATIOR Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Boa tarde. Tudo bem? Vim visitar a Mariana. Qual é o seu nome? Elaine Barbosa da Silva. Ah, tá aqui, Elaine. A Mariana é no sétimo andar, tá bom? Muito obrigada. Por nada. Pode ficar à vontade. Nada. Nada. Tempo. Tchau, tchau. 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 Legenda por Sônia Ruberti